Entre as poesias e rimas Deusa 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 Entre as poesias e rimas Dominante nas estrofes em todas as linhas Lua que banha a trilha e os sonhos do guerreiro Estrangeiro pensamento, predestesão, falta conselho A imensidão dos seus abraços E ficaria viajando mais a cada música tocada Enquanto o pensamento voa sua mão solta a toalha O corpo que exala a fadiga da alma E já não importa quando a loucura estiver calma E bate palma no final do show que acontece Histórias fantásticas da vida extraterrestre Era tudo e no fim não foi nada O corpo caiu no chão e evapora água Até a vida é impedida de conseguir revanche Peso destruidor na diante sem chance Deusa Entre as poesias e rimas Deusa Entre as poesias e rimas Deusa Entre as poesias e rimas Entre as poesias e rimas Deusa Entre as poesias e rimas Deusa Entre as poesias e rimas Entre poesias e rimas Deusa 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 Entre as poesias e rimas Deusa Entre as poesias e rimas Deusa Entre poesias e rimas Deusa Entre as poesias e rimas Entre poesias e rimas